A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Na manhã desta terça-feira, reuniram-se no gabinete da Prefeitura Municipal representantes da fábrica de calçados Keller, funcionários da empresa, o prefeito Silvio Raffaele, a presidente do Legislativo Evânia Nunes e o vereador Leonardo Petri, para tratar do fechamento que a empresa anunciou na semana passada. Ao todo, 155 funcionários foram demitidos, quando a empresa alegou problemas nos calçados, causados pela umidade do ambiente. O prefeito Silvio Raffaele destacou a transparência da empresa no processo de demissão dos funcionários. É, embora o assunto é aquele mesmo, a gravidade que a gente já sabia do fechamento da fábrica, é um passo que não se volta atrás, pelo que se viu, os chineses tomaram a decisão de realmente encerrar as atividades aqui. Tivemos uma reunião muito boa com os funcionários, uma reunião, como é que eu vou dizer assim, negativa no ponto de vista que eles estão saindo, mas em compensação positiva pela clareza do próprio gerente, do próprio Vanderlei, que esclareceu tudo, o porquê que estava saindo, nada a ver com falta de repasse de ninguém, na verdade isso não significa muito para a empresa, que é uma empresa muito grande, e que ficou esclarecido para os funcionários, o empenho de todos para que a gente queira a fábrica ficar aqui. Foi levado também à Câmara de Vereadores, representada pela Presidente, eu convidei ela já para tomar conhecimento do caso, ela foi, gentilmente nos acompanhou, e ali tivemos o esclarecimento total. E o senhor já tem uma busca por uma outra empresa para vir a TAP, se não deixar esse pessoal desassistido? Já, na verdade o que eu disse durante essa reunião lá com os funcionários, é que enquanto um tal maquinário funcionando, que existe ali uma fábrica funcionando, é muito melhor de tu buscar alguém para ver aquele pessoal trabalhando nas linhas. Então é isso que a gente está procurando apressar o passo aí, para ver se a gente consegue outro aí, não couro sintético e sim, o couro natural, que era o couro que se fazia aqui, a Chimete Irmãos, HG Calçados, que não dava problema de mofo. Então o grande problema aqui realmente foi a umidade, a devolução da mercadoria, e isso que levou, infelizmente, eles lamentaram também muito, né? Os próprios empresários lamentam ter saído daqui, porque vieram aqui atrás da mão de obra qualificada que tem em TAPS, e isso eles lamentam até agora. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.